Alô, galera de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, dia 17 de junho, sábado, eu estarei chegando no Teatro Dom Bosco pra fazer meu show solo de Stedap Combede, mostrando o meu trabalho. Então, deixa de ser leigo, acessa o primeiro link da descrição e garante logo o teu ingresso. Ou fala comigo no meu Instagram, arroba Sena Ítalo. Quem não for já sabe, né? Aguarde o processo. Milton, chega nas vítimas da pegadinha falando que Jesus falou diretamente com você e pediu pra você falar uma coisa pra elas, como se fosse algo muito importante. Porém, a coisa vai ser só uma informação e Jesus será o seu amigo, Tiago Jesus, o Emerson. Ô, gente, licença, desculpa incomodar. É que eu tava passando, eu vi vocês aqui. Eu senti uma necessidade, assim, Jesus falou comigo, sabe, de vir falar com vocês. Você me vê essa necessidade, assim, de... Jesus falou pra eu perguntar uma coisa pra vocês, sabe? Tu sabe me dizer onde é que fica o Banco do Brasil? O que que tá acontecendo aqui, velho? Aí, bem na esquina, tem a casa do celular, tu dobra, ele é bem assim. Ela sabia mesmo, Jesus. Foi prazer, Tiago Jesus. Ele é meu primo, Tiago Jesus. Ele falou... Eu queria que ele ia perguntar a vocês, eu sabia que você sabia. Eu não sabia onde é que tava o Banco do Brasil, ele falou, elas sabem, pergunta elas lá. Sabe. Caramba, não é, não é, não é, nunca. Tu acerta sempre. Ele é bem na cabeça, ele leva aí na casa do celular, se droga, ele é bem assim. Ah, aqui do lado já, né? Bem que tu falou, Jesus, né? Obrigado, gente. Bem que tu disse, velho. Como é que tu sabia, hein? Não, eu sempre sei, pô. Oi, gente, licença. Desculpa incomodar. É porque eu tava vendo vocês ali, sabe? E me deu uma coisa assim, sabe, de vir falar com vocês, assim, tipo, é... Meio que Jesus pediu pra eu falar com vocês, sabe? Eu sentei a necessidade de vir aqui. Não sei, Jesus pediu pra eu vir aqui e falar algo pra vocês, sabe? É... Uma pergunta, na verdade. Não sei, me deu aquele negócio e eu resolvi vir. É... Eu queria perguntar assim, é... Você sabe onde é que fica o Banco do Brasil? É o quê? Você pega essa rua dessa, aí não tem as Casas Bahia do CIE, aí pô, pega a Casas Bahia, vai. Opa, e aí, Jesus? Perguntou o Banco do Brasil? Aham, ela tá falando aqui, ela tá explicando. É, meu primo, é, foi ele que pediu, o Tiago Jesus. Porque ele tava perguntando... Foi pra ti, o Tiago Jesus. Tá bom? Tiago Jesus. Passando essa rua, tu tá alto de lá? Vem que tu falou. É... Aí pega a próxima rua, aí desce. Ah, vem que tu falou que ela sabia. Ah, tem uma aqui direta, ó. Tem uma aqui direta, pode ir direto. Eu falei, Jesus, ela não sabe, né? Ele fez sal e perguntou a elas lá e tal, eu sabia. Tchau, tchau, obrigado aqui, ó. Vai em algum vendedor de banana numa feira e pergunta se você pode pegar na banana dele. Quando ele falar que sim, você tenta pegar na bilola dele. Irmão, licença, desculpa incomodar. Eu cheguei a estar constrangido assim, mas eu falei, não custa nada, né, pedir. Será que tem condições que o senhor deixava que eu pegue na banana? Não, eu queria pegar só pra ver. Alô, deixa eu lá. Pode? Deixa eu... Deixa eu pegar aqui. Você é bem, filho. O quê? Você é pegar onde é, Edu? Na banana. Olha a banana ali. Não, eu não gosto não de fruta não. Ah, meu Deus do céu. Pegar na banana de boa? Posso ir? Posso. Pode? Tchau, moleque. Oi? Não, só pegar na banana. Posso pegar? Posso? Posso. Deixa eu... Não, mano. Pera aí. Hã? O que foi? Não, tu falou que podia pegar? Deixa eu só pegar na banana. Eu vou te dar uma mozada, irmão. Poxa, que eu queria pegar na banana. Tu falou que eu podia... E pô de banana, banana aqui. Eu gosto de fruta não, pô. Pô, vai pra lá, negócio de pegar de banana. Poxa, tu tá com duas conversas, tu falou que eu podia pegar. Ai, meu Deus do céu. Pera aí, pô. Deixa eu dar uma pegada aqui, só que tem cara que tá uma banana na massa, pô. Pera aí. Ai, sai, não. Não entendi o que foi. Você não disse que eu podia pegar? Eu não entendi, foi nada agora. Vai, pô. Deixa de onda, tá brincando, né? Hã? Tu falou que eu podia pegar, pô. Pô, a banana aí, meu irmão. Você quer pegar em que diabo é? Na banana, não gosto disso aqui não, pô. Pode pegar a banana, pode falar. Poxa, falta de consideração, tu falou que eu podia. Esse cara tá viajando. Tu não falou? Deixa eu pegar na banana, pô. Deixa eu pegar na banana, deixa eu pegar aqui. Meu irmão, deixa eu pegar na banana, ele falou que eu podia. É só uma pegada rápida, é só dar uma segurada na tua banana, pô. Vai, pô. Não custa nada, pô. O rapato vai pra lado. Eu queria só pegar na banana, bicho. Ó a banana aí, meu irmão. Eu não gosto não de fruta não, pô, não te falei. Quer pegar na banana aqui, meu irmão? Oi? Olha lá, pega na banana, aquele baixinho lá, vai lá. Não, ali é nanica. E deixa tu pegar. Ali é nanica. Nanica eu curto não. Mas não é nanica eu curto não. Não rola mesmo não. Não rola não, irmão. Acho que não custava nada eu pegar na banana, pô. Ele falou, pode pegar. Ele disse, pega na banana. Não, só tu quer pegar na banana. É um negócio de fruta, pô. Não, não, pô. Ele falou que eu podia. Você quer pegar na banana, mas... Não dá não, rola não mesmo não. Eu pego bem rápido aqui assim. Não rola não. Porra, bicho, falta de consideração, véi. É uma pegadinha, na verdade, pô. Chega aí. Chega aí. Tranquilo. Achou que era um doido, né, véi? Ó, o cara tava gravando aqui. Tu nem viu, ó. Aqui na frente, ó. E aí, velho? Desculpa a brincadeira, né, véi? Tava gravando ali, ó. Não, tá gravando o nome. De boa postar essa brincadeira lá, velho? Pode postar. Tranquilo? Comer teu nome? Leandro. Dá um tchauzinho lá, Leandro. Faz novamente a pegadinha da risada maléfica. Com licença, me tira uma dúvida. Tu por acaso tem notado, assim, as tuas unhas caindo, assim, nas últimas semanas? Tem sentido mais cansada? Não. Não? Não tá percebendo não assim nada, não? Não. Não? Não. Mas vai perceber. Licença, me tira uma dúvida. Olha, olha só, tu percebeu, assim, teu cabelo caindo, uma queda maior nos últimos dois meses? Tu percebeu, assim? Não. Não? Mas vai perceber ainda, viu? Vai perceber ainda, viu? O que? É? O que? O que? O que? O que? Mito, pede uma informação e age como se a vítima da pegadinha estivesse dando em cima de você. Usa falas do tipo, vamos com calma, eu sou comprometido. Mesmo quando ela negar que esteja dando em cima de você, você continua agindo da mesma maneira. Princesa, eu tô muito longe pra chegar na praça dos namorados. Praça dos namorados? É. É, mas dá pra ir andando? Não. Mas chegou a naquilha? Não, andando. Eita, mas não vai rolar não. Oi? Não vai rolar não. O que? Não, eu ficar contigo. Como assim? Hã? Oi? Não, eu achei até bonito, entendeu? Mas porque eu já tô num relacionamento, entendeu? Eu acabei de sair também de um já. Não, amor. Hã? Você quer que ver o que eu me conheço? Não, tranquilo, tipo, é porque só não vai dar, entendeu? Tá? Hã. Só queria saber praça dos namorados mesmo. É porque se tu ficar insistindo, vai ficar... Insistindo o quê? Se tu ficar insistindo, tipo, a gente vai ficar constrangido. Você tá falando, é dando? Hã? Não, tudo bem. Se tu quiser um selinho, pode ser eu dou um selinho pra não ficar... Não, não, não. É porque eu fiquei constrangido. Ah, tu ficou insistindo tanto? Se quiser, se... Não. Que estranho. É porque eu tô ligada já, viu? É pegadinha? Não, não, não entendi. Eu nem gosto dessas coisas. Aham. Pegadinha? Não, não entendi foi nada. Caramba, velho. Deu nem tempo, pô. Deu nem tempo. Ah, tô ligado. Nem cheguei a falar. Alírio, essa pegadinha da senha do Wi-Fi foi top. Na próxima, tu fala a senha e fica ocupado logo depois. Pode ser alguém te ligando. Daí o teu amigo fala que não entendeu e pede pro pessoal que tá perto repetir a senha. Fala, rapaziada. Vocês pediram a parte 2 do vídeo. Estou aqui com ele novamente. Hermes. Vai estar aparecendo as redes sociais de Hermes aqui embaixo. Fala aí, Hermes. Tamo junto, minha vida. Galera, segue aqui o Instagram e o Twitter. Beleza, tamo junto. Meu amigão Italo Senna. Vamos embora pro vídeo, né? Vamos embora. Fui. Poxa, tem licença. Desculpa incomodar. Vocês teriam por acaso internet? Vocês teriam por acaso o Wi-Fi, né? Eu posso rotear, né? O 4G do celular. Agora é rápido, se for rápido. iPhone e Italo. A rede, né? É, isso. Qual é a senha, amigo? A senha é hashtag. Hashtag? Ai! Mas que porra é essa? É 2023. Pera aí. Alô? Qual é a senha aqui do outro? Olha, olha! 2 meses de 3. 2 meses de 3. 2 meses de 3. Agora tem um raio no meio. A senha é... Quero bilola grande. Qual? É... Quero bilola grande. Rapinho. Ué! A senha é cala a boca e me beija. Hashtag... Ah. Cala a boca e me beija. Não, pera aí. Não foi... A senha é cala a boca e me beija. Tu não lembra? Cala a boca e me beija. Cala a boca e me beija. Ui, parada. A senha é cala a boca e me beija. Cala a boca e me beija. Me beija. Te beija? Não, não. Eu sou casado. Não, é assim. Nada a ver. Eu fiquei constrangido. É assim? Não, eu sou casado. Não, eu sou casado. Eu fiquei. Eu queria internet. Olha que aliança. A senha que ele falou. Você ouviu? Não sei o que lá. Bilola grande. Ô, rapaz. Hashtag, eu não vi o hashtag. 2023. Hashtag 2023 só? Não, mas tem outro negócio. A senha que eu tô no meio. Oi? Qual é a senha? É quero. Quero. É Bilola grande. Bilola grande? Entrou? Entrou. Entrou. Tu não conseguiu, não, foi? Não, não consegui, não. É hashtag. 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 Oi? É 2023. Entrou, entrou. Entrou. Obrigadão aí, cara. Eu só vi a seco que ele botou. Ai. Como? A senha do cara. Ele falou o que? Ele falou o que? Ele falou o que? Eu sei lá. Como é que foi, bicho, que ele falou? Menino, que senha massa, velho. Eu quero um reconhecimento de voz. Nossa, meu cara. Eu quero... Bilola grande, bicho. Que onda, velho. Caramba, que senha massa do caramba, velho. Que senha massa. Bilola grande, velho. Ai, cara, como é? Ai. Como é? Uma massa. Eu gostei. Valeu. Eu gostei.